Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu não posso fazer nem demonstrar o meu estado de esterismo, mas é oficial. Este é o primeiro episódio da minha... Que nome é que vamos dar a isto? Nem sequer definimos o nome. Mas vai ser o primeiro episódio de todo o processo de remodelações do meu escritório. Sim, é oficial o meu escritório. Por isso, eu vou-vos mostrar um bocadinho. Ou melhor, vou-vos mostrar o escritório todo. Nós temos uma decoradora que é a Tânia. Eu adoro a Tânia, eu adoro o trabalho dela. E eu vou deixar aqui alguns Instagram da Tânia, que é a Homestories. Ela é incrível, já que hoje terminou a primeira fase... Era uma pessoa... A fase de tirar medidas, já nos mostrou a planta e hoje vamos ver a planta em 3D. E vamos ver o escritório todo vazio para que tenhamos um anjo. Bem, esta é a entrada. Esta é a entrada, ou melhor, o piso baixo, porque isto tem exatamente dois pisos. E temos, novamente, estricamente estourados aqui em baixo, porque é uma área incrível. Mas a Tânia, então, vai-vos explicar melhor como é que vão ser nas áreas e espaços, essas coisas todas. E agora vamos entrar lá de cima. Vejam só. E aqui em cima vai ser, enfim, uma espécie de sal de reuniões, ou também de alguns e essas coisas. E deste lado vai ser uma zona de gravações, mas não vai em uma casa de Tânia, mas eu gosto muito destes tetos. São espetaculares, mas eu já não gosto muito dos fotos. E é isto, malta, é? E aí 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 No Omessori Na Omessori's a realidade é onde tudo acontece, não é? Nós chegamos aqui, como vocês perceberam, e começamos a idealizar o nosso espaço, aquilo que, efetivamente, idealizamos para neste caso não é para a vosso casa mas para o vosso novo espaço de trabalho. Aqui tentamos sempre que toda a obra, ou todo o processo de construção, de remodelação seja uma história, em que o cliente chega até nós nós e nós começamos a desvendar um bocadinho do espaço e tudo aquilo que nós projetamos é projetado com algum carinho, tendo sempre atenção às coisas, às ideais dos nossos clientes, por isso é que quando eu olho para ti e digo assim, olha, uma falda, esta cadeira é a tua cara e tu, ai Tânia, mas isso é tão piroso. Quando vais pirosa vai ficar. É, não é por ser pirosa, é porque eu acho que tem a ver com ti, é porque eu também gosto, eu não gosto de recomendar nada que eu também não gosto, não é? Quando tu me perguntas, olha Tânia, achas que isto fica bem, eu digo, para ter aquela cara que tu já sabes não, de tono, de bocadinho, gostei deste, que eu lá tive que dizer, olha tem que ser, mas pronto, o que eu acho depois, jogando com outras coisas, que no final fica tudo maravilhoso e ficamos com o final feliz, que é o nosso objetivo máximo. Muito bem, e esta é a Tânia então? Então, nós escolhemos a Tânia porque a Tânia tem um estilo muito único, que não se encontra em mais ninguém, assim, clarinhos, tons neutros, que eu gosto, muita madeira, muito doida, e foi por isso que eu escolhi a Tânia, como é que se diz, é nórdico, é um estilo nórdico. Exatamente, é um estilo nórdico, que nós gostamos muito. Que era um estilo que tu não sabias qual é que era, mas que sabias que gostavas. Exatamente, exatamente, e a maior parte das pessoas é isso, ah, eu gosto daquilo, gosto de coisas, eu gosto de chamar aquilo, e pronto. E basicamente fizemos uma pesquisa, onde pesquisámos imersas. Fizemos uma pesquisa, contratámos a Tânia, já temos o projeto 3D feito, já temos muitas coisas escolhidas, outras que vamos mudar também, e agora também, porque faz parte, não é, num processo, isto não é chegar e estar feito embora para a obra, assim, não mas basicamente é isso, não é, basicamente descobrimos a Homestores, percebemos que era da Tânia, de uma rapariga chamada Tânia Martins, não é, vamos lá ver quem é, depois percebemos, curiosamente, que era alguém que também já tinha aparecido no crime, mudei a casa, sim, é verdade, eu também faço mudei a casa, eu gosto muito, é verdade, e depois temos visto alguns projetos, percebemos que era a Tânia, não, não, não vale a pena, não vale a pena, pronto. E pronto, é isto, a seguir vamos às compras, vamos comprar o chão, que vai ser o primeiro passo, que é para começar a obra, e estão entusiasmadas? Muito entusiasmadas, muito entusiasmadas. Ok. Algumas coisas, como por exemplo, eu fiz um sofá, e ao vivo eu não gostei muito dele, não vou nem, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, já, não é, não vou, não vou, farei, deixe-me ver se eu gostar aqui, é isto é, pois vocês viram, sim, é só, como gostaste, como gostei muito dele ao vivo, que é um pouco aqui, sim, é É que é fininha, sabes? Não parece igual a... Não, é só! Não é porque se divide a... Por exemplo, nós podemos voltar tudo e a sair com ela para o clube. Mas pronto, o chão, nós o senhorio não nos deixa de pôr vinil. Tem que ser meio flutuante. Mas eu tive uma... Porque imagina, quero que o que está debaixo fique sempre salvaguardado. Aqui, epá, aqui não sei. Aqui, era o que eu estava a dizer. Eu queria tirar as cortinas e pôr parede. É assim, o branco... O aspecto daquela branca dá assim um ar meio industrial. Sim, eu acho. Eu acho que tu és, por exemplo, uma coisa com branco preto e isso depois vão ter melhor mais com... Ou mais a questão de arte. Ou mais branco. Também tem um bocadinho a ver com o vosso espaço. Estão naquelas ligas de ferro e... Só que por outro lado, tenho que ser que fique muito, tudo muito branco. Fiquei muito branco, pois. Eu acho que é isso. Capaz, depois não ouvires-te contra as coisas do que tens aqui. Pois gostas, não é? Todas as coisas... Mas é isso mesmo. Eu... 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 Eu tenho um sofá de... Na minha costa, como sofá... Eu não tenho sentido herumjá as coisas miqusinha, que tenho que ser que olha então. Vai ter um espaço miqusinha com coisas... Música Já voltámos da Tânia, a Tânia é uma querida, eu gosto muito dela, eu espero que vocês tenham gostado dela também. Vamos agora almoçar qualquer coisa para depois irmos comprar pelo menos o chão para nos irem montar. Estou super encesmada, estou morrendo de calor porque estamos em agosto em Lisboa, Lisboa está completamente deserta. E a ver se o nosso escritório vai e vende, porque vocês não têm noção, mas este escritório está pensado desde Abril. Nós estamos naquele escritório desde Abril, só que não fazemos nada, porque não conseguimos mesmo, mas era como se estivéssemos lá. Eu estou encesmada, eu não sei mesmo como é que isso vai ficar. Vai ficar, vai ficar bem giro. Este escritório vai ser tipo uma extensão da nossa casa. Quase. Nós queremos que pareça tipo acolhedor e que dê vontade de trabalhar, de testar, que seja motivador. E acho que sim, acho que tem todo o potencial para isso. Sim, e nós gostamos assim destes desafios de curar coisas e com a ajuda da Tânia tudo vai ficar bem engenhado. Sim, é uma coisa que dá trabalho e às vezes há coisas chatas, há stock que não há, stock que tem que ter procurado, há pequenos detalhes, essas coisas todas, mas que dá em mim esse gosto. Tchau, tchau. Tchau.